Ariel, o Cruzeiro, pela primeira vez no ano, ficou sem marcar gols no adversário, né? Mesmo sendo um time reserva, um time alternativo, o Mano não gosta que use o termo time titular reserva. E aí, pra essa sequência, a gente já deu pra ver que o treinamento de ontem exigiu muita questão da finalização e tudo. Pra sequência do campeonato, o que o Mano pediu pra vocês? Como é que tá a cabeça de vocês? Porque é um dos times hoje no Brasil que tem o maior aproveitamento, é o time que mais cria, porém na finalização ainda tá pecando um pouco. É normal, né? A gente tá treinando isso, fazendo finalizações, caprichando na última bola, né? Acho que é normal. Acreditamos em nossos atacantes e em todo mundo. Acho que isso vai melhorar, né? Treinando vai melhorar. Em relação ao Campeonato Mineiro, o Cruzeiro hoje, ele não depende apenas de si pra terminar a primeira fase, na primeira colocação. Caso isso se concretize e o Cruzeiro não se classifique em primeiro, essa vantagem a gente sabe que é importante. Mas pra você, qual é mesmo a importância dessa vantagem? É de fato muito importante isso ou não a coisa se resolve lá dentro mesmo? É importante, mas estamos tranquilos porque é jogo a jogo, a gente tá jogando bem, ainda não perdeu e isso dá confiança daqui ao final do Campeonato Mineiro, né? E em todo. Temos confiança em ganhar, em seguir para frente e tá tranquilo que, como falei antes, os goles, o gol vai chegar e estamos treinando para isso. Ariel, eu queria que você falasse um pouquinho do estilo do Mano. A gente sabe que, fora das quatro linhas, ele é um treinador paizão, ele conta piada, ele conta história, ele gosta de resenhar. Você acha que muitos dos momentos, dentro ali das quatro linhas, na hora que a bola tá rolando pra valer, ele fica muito nervoso porque ele é perfeccionista? Sim, ele é perfeccionista. Sim, ele é perfeccionista. Ele quer que o seu time não tenha nenhum erro, né? Quero que tudo saiba dentro do campo perfeito, como quem fala, que não escapa nenhuma coisa. É o que a gente trabalha no treino, também se faz no campo e todo mundo fica nervoso porque a gente treina muito para que isso não aconteça, né? Ele disse que vocês já entenderam a filosofia de trabalho dele, mas que em alguns momentos não tem como levar essa filosofia ali pra dentro do campo os 90 minutos. Como é que vocês escolhem se vai optar pelo que ele pediu nos treinamentos ou não? Ou isso vem do jogo mesmo? Isso vem do jogo mesmo, mas quando a gente entra no campo, o jogador é o que decide, às vezes. Sempre temos que fazer o que o treinador fala, mas dentro do campo, às vezes acontece outra coisa, o jogo leva pra fazer outra coisa. E a gente também fala muito dentro do campo para mudar esse sistema de jogo ou acções que acontecem aí. Ariel, você já marcou gol nessa temporada, tem três assistências, está até liderando esse quesito entre os jogadores. Você acha que já retomou tudo aquilo que você mostrou em 2015 e que o ano de 2017 pra você tende a ser um ano ainda mais especial? Você está se sentindo mais à vontade, sem aquelas dores que você já falou na temporada passada? Sim, a gente espera isso. Primeiramente, quero melhorar jogo a jogo. Ainda tem muitas coisas que melhorar individualmente, personalmente e coletivamente. Porque a gente ainda não ganhou nada, está jogando bem, está invicto, mas vai estar bem satisfeito quando consiga sair campeão. O Henrique acabou se machucando e o Cruzeiro terá uma mudança ali, próxima a você, talvez entre o Hudson. O que muda com a saída do Henrique, a entrada de outro jogador? No caso, o Hudson, ou também o Lucas, ou o próprio Romero? Sim, qualquer jogador pode jogar aí. Temos muitos jogadores no meio campo. Henrique é muito importante, o capitão. Mas qualquer jogador que está preparado e está bem para jogar. Temos um time, um plantel muito competitivo. No meio campo também temos jogadores de qualidade e acho que quem entra no campo vai fazer muito bem o trabalho. O Cruzeiro jogou no domingo, teve essa folga para os titulares na terça-feira e volta a jogar só na segunda. Você acha que com essa semana toda, cheia de trabalho, o time tende a render ainda mais, já descansado, sem aquela sequência de jogo quarta, jogo domingo, jogo quarta, jogo domingo? Sim, deu um descanso para que venha jogando muito. Também trabalhar outras coisas, como viram no treino de ontem, finalização, posicionamento e tudo isso. Então, acho que vamos chegar bem para o jogo. Esse treinamento de finalização foi dentro do que vocês esperavam? Até porque pouco tempo tinha para poder treinar também? Sim, sempre. A gente vê vídeo, olha tudo. Está faltando um pouco de, na última bola, de caprichar um pouco. Estamos chegando bem na área rival e acho que com os treinos que estamos fazendo, vai melhorar muito. Agora, nessa fase final, já estamos chegando na fase final de classificação do Campeonato Mineiro. É dar um gás a mais também, pensar só no trabalho do Cruzeiro para chegar lá na semifinal? Ou tem que pensar em tropezo de adversários? Não, é jogo a jogo, partida a partida. Agora, na segunda, temos um jogo e estamos pensando só na sequência de jogo a jogo. Temos que ganhar e depois também no próximo jogo e assim. O Cruzeiro tem que ter a cabeça no jogo. Observando as suas falas, Ariel, você sempre destaca que, embora o time esteja invicto, sempre há alguma coisa para melhorar. Na sua avaliação, que pontos o time ainda pode melhorar? Acho que na tranquilidade, na hora de saída de bola, posicionamento, finalização. Então, é melhor ainda quando a gente ganha, porque aí está mais tranquila, pode melhorar, pode trabalhar melhor. E, bueno, esta sequência, esta sequência de três dias de jogo, cada três dias é difícil. Esta semana deu para também trabalhar muito e sempre temos que melhorar tudo. Você acha que vai ser um desafio para o grupo se adaptar às ausências do Henrique e do Robinho? Embora seja um grupo muito forte, já tinha um certo entrosamento com eles, né? Sim, a possibilidade é de... O time está encaixado, mas cada jogador que entra no campo joga bem, encaixa. E agora há possibilidade para outros jogadores para demonstrar também que pode estar na primeira equipe.